Eu adivino sem ninguém me acordar Uma vez que eu sei Eu não gosto de rama de nós que tem pra lá Eu não gosto de me lembrar Não lembro de amar Ninguém sabe mexer Eu não conto em vista agora Eu não gosto de me lembrar Amém. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.